Olá, eu sou Jainara Sabino e eu sou Jonas Freitas e está no ar mais uma edição do Cariri TV. Um telejornal produzido pelos alunos da disciplina de telejornalismo na Universidade Federal do Cariri. A Chapada do Araripe agora passa a contar com o maior parque eólico do Brasil. É um dos maiores complexos eólicos da América Latina. O Ventos do Araripe é um empreendimento da empresa cearense Casa dos Ventos e custou quase 2 bilhões de reais. A energia produzida é o suficiente para abastecer 400 mil residências. O complexo eólico fica na divisa dos estados de Pernambuco e Piauí. Veja agora outros destaques do Cariri TV de hoje. Os ensaios para as festas juninas acontecem em ritmo acelerado no Cariri. Com muita cor e alegria, a cidade de Barbalha realiza mais uma festa de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Influenciadores digitais, saiba tudo sobre essa tendência que também está presente aqui na região. E ainda, uma entrevista aqui no estúdio com a criadora do grupo de apoio a portadores de fibromialgia. Nós começamos o Cariri TV de hoje falando sobre as festas juninas da região. Os ensaios para os festejos acontecem em ritmo acelerado. A nossa repórter Regi Santos conta mais sobre a preparação das tradicionais quadrilhas de Juazeiro do Norte. Junho chegou e o cheirinho de bolo de milho e de canjica está no ar. Já sentimos o calor da fogueira e ouvimos aquelas músicas dançantes que fazem qualquer um cair no arrasta-pé. Nessa época, o Nordeste inteiro respira festejos de São João. A festa surgiu em comemoração à fertilidade e boas colheitas. Ao longo dos anos, passou a ser uma comemoração da Igreja Católica, em que homenageia três santos. O Santo Antônio no dia 13, São João dia 24 e São Pedro no dia 29 de junho. Parte fundamental desses festejos são os grupos de quadrilha, que tornam essas festas um espetáculo à parte. Em Juazeiro do Norte, a quadrilha do Gil mantém a tradição há 37 anos. Gilberto Soares conta mais sobre a trajetória do grupo. Tudo começou de uma brincadeira, esse movimento junino que era de rua, foi se profissionalizando e hoje está nessa dimensão. Dançando 48 pessoas, no grupo todo dá umas 60, 70 pessoas. A gente anda muito o Ceará inteiro, né? Já andou até Pernambuco, Rio Grande do Norte, a gente sai muito. A quadrilha do Gil hoje não é feita só para Juazeiro. Ele ainda fala sobre a importância da constante renovação do grupo. Acompanhar o processo, porque se a gente permanece como antes, a gente já tinha acabado. Porque o pessoal não quer assistir o que passou, ele quer assistir o que vem agora pela frente. Então a gente ou se moderniza ou fica para trás. A quadrilha do Gil também conta com um grupo infantil. Henrique Moreira, diretor-geral, fala sobre a preocupação com as crianças. A nossa educação com as crianças é da forma como ele vem de casa. É se preocupar com os estudos, se preocupar na forma de vestir, se preocupar na forma de como vai se adaptar com as pessoas, como vai falar em público e perder a vergonha. O metrô do Cariri voltou a operar após mais de 200 dias. O veículo leve sobre trilhos teve que interromper suas operações para a realização de obras da Avenida do Contorno. Agora o metrô do Cariri volta a atender a população de Crato e Juazeiro do Norte. Iniciativas na área da saúde beneficiam centenas de pessoas no Cariri. As ações são desenvolvidas por instituições de ensino da região. Localizado no campus Lagoa Seca, o Centro Universitário Unileão oferece gratuitamente serviços de saúde para a população caririense. Dentre eles, biomedicina com exames laboratoriais, consultas psicológicas, serviços de odontologia e fisioterapia, que beneficiam pessoas de várias idades e prioritariamente de baixa renda, que são encaminhados pelos postos de saúde. A Unileão conta com estudantes em formação, professores e uma clínica e escola equipada para atender as necessidades das pessoas que precisam de atendimento especializado. E agora vamos conversar com a Jussara Lima, que está ao vivo na Unileão com a coordenadora do curso de fisioterapia, Gardênia Martins. Olá, Jainara. Estamos aqui na Clínica e Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Unileão. Vou falar agora com a coordenadora do curso de fisioterapia, Gardênia Martins. Gardênia, como é o processo de atendimento dos pacientes aqui na Clínica e Escola? Bom, para que os pacientes cheguem aqui na Clínica e Escola, eles devem ter um encaminhamento médico, né, ou um encaminhamento de algum fisioterapeuta, solicitando o serviço, com a especificidade do serviço que eles necessitem, né, assim é também para todas as outras clínicas, a solicitação para a Clínica de Biomedicina, de Odontologia, de Psicologia e de Fisioterapia. Então a gente precisa de um encaminhamento, com a solicitação do serviço, um encaminhamento médico, para alguns serviços e para a fisioterapia, um encaminhamento médico ou encaminhamento do fisioterapeuta. Como é o perfil desses pacientes? Bom, a ideia da Clínica e Escola é atender a população mais carente, né, então hoje os pacientes que estão em atendimento dentro da clínica, habitualmente são os pacientes de baixa renda, que fazem acesso, aliás, têm acesso a esses serviços através da rede pública, e como a gente sabe, os serviços estão superlotados, né, a gente tem uma demanda enorme de pacientes, e infelizmente o serviço público não consegue abarcar. Então a Clínica e Escola tem essa premissa, né, que é dar um suporte ao serviço público, e portanto hoje a maioria dos pacientes que fazem uso dos serviços de todas as clínicas que a gente tem na Unileão, são pacientes com esse perfil de baixa renda. Você quer deixar algum recado, Gardênia, para a comunidade externa que está assistindo? Bom, que a comunidade externa, se necessitar de serviço de fisioterapia, busquem a Clínica e Escola, né, aqui vocês vão poder ter uma integração de serviços, que não se restringem apenas à parte de fisioterapia, né, mas a gente tem as clínicas de odontologia, psicologia, biomedicina, então hoje a gente funciona de maneira muito integrada, às vezes o paciente vem fazer um serviço, acaba precisando de outro, e ele vai estar integrado no espaço da clínica. Quem quiser mais informação, poderá ter através do telefone 2101 1065, né, para informações externas daqui que a gente não conseguiu trazer para vocês na entrevista, e a gente está à disposição da população querendo contribuir com um atendimento realmente diferenciado, né, em serviço público, e fazer com que essa população carente tenha acesso a um serviço de boa qualidade, humanizado, né, e que certamente consiga com isso ser mais efetivo na expectativa do doente que precisa do serviço. A Prefeitura de Barbalha promete zerar a fila de cirurgias cardíacas no município. Ela anunciou a destinação de mais recursos para a saúde municipal. O teto de cirurgias cardíacas terá um aumento de 150 mil reais mensais, e o de neurocirurgias de 50 mil. Agora vamos falar do projeto Reciclando Eletros, que une sustentabilidade e aprendizado. Ele é desenvolvido por estudantes do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Cariri. A proposta consiste na coleta e destinação correta do lixo eletrônico. Confira a reportagem de Lana Maia. Pilhas e materiais eletrônicos que antes eram descartados no lixo, hoje tem uma utilidade diferenciada na Universidade Federal do Cariri, onde estudantes com o auxílio do professor Tiago Santiago desenvolvem o Reciclando Eletrons, projeto vinculado ao Centro de Ciências e Tecnologia. O objetivo da coleta desses materiais é reduzir o impacto ambiental causado pelo lixo eletrônico, ajudando assim os estudantes que participam do projeto e realizam a separação no laboratório de física. O coordenador do projeto, Tiago Santiago, é professor da área de física e nos contou como surgiu a ideia. O projeto Reciclando Eletros surgiu para promover pesquisa científica com materiais ditos de baixo custo. Já viste que eles são provenientes de doações. Ele ainda explica as etapas das atividades. A gente separa as pilhas que são comuns de leclanchê ou aquelas que são alcalinas e ainda aquelas que são recarregáveis. Então agora a gente está separando os materiais e disponibilizando também para a comunidade acadêmica que tiver interesse em algum desses resíduos. Uma vez que já estejam separados, fica mais fácil para os outros pesquisadores darem a finalidade. Além das pilhas, o laboratório de física também recebe outros materiais eletrônicos. Os pontos de reciclagem estão situados no campo Juazeiro do Norte, Crato e Bréjo Santo e em breve os pontos de coleta estarão nos campos de Có e Barbalha. Então, fica a dica. Se você tem pilhas usadas e outros tipos de lixo eletrônico, você pode vir até a Universidade Federal do Cariri e depositá-las nos locais indicados pela matéria. 3% da população brasileira sofre de fibromialgia, uma doença crônica que causa muitas dores. Ela afeta diretamente a vida das pessoas, sobretudo das mulheres. Saiba mais na reportagem de Alex Vieira. Dores no corpo e nas articulações. Sensação constante de cansaço e alterações de humor. Esses são alguns dos sintomas da fibromialgia. Síndrome dolorosa crônica que atinge cerca de 3% da população, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A síndrome atinge em sua maioria mulheres na faixa entre 20 e 50 anos. Como dona Marisol, a farmacêutica foi diagnosticada com a doença há cerca de 2 anos. Fiquei muito abalada porque eu não quis ficar com fibromialgia. Então eu fiquei frustrada a princípio. Poxa, eu entendo tanto medicamento e sei que não vou me curar contra fibromialgia, não vai ter nenhum remédio que me cure. Um dos grandes desafios para quem sofre de fibromialgia é o diagnóstico. Até hoje não se sabe o que causa a doença, apesar de existirem estudos que apontam para fatores tanto hormonais quanto psicológicos. Muitas vezes associados ao estresse. É o que fala Suziane Ribeiro, que é médica reumatologista. O diagnóstico é clínico, mas como não existe um exame específico para o diagnóstico da doença, a gente precisa afastar condições que são diagnosticadas por exames para dizer que a pessoa tem fibromialgia. Então quando eu tenho a avaliação clínica de dor crônica, eu tenho a queixa de dor crônica e eu afasto outras doenças, aí eu posso diagnosticar como fibromialgia. As pessoas com fibromialgia, além de lidar com as fortes dores, ainda precisam lidar com o preconceito da população que desconhece a doença. Eu já senti preconceito com a família, que por eu falar muito de fibromialgia e na TV, falar sobre o grupo, e sempre estar apostando sobre fibromialgia, minha família já falou para mim uma vez, poxa, parece que tu gosta de ter essa doença, só me falando dessa doença, mas é a sede que outras pessoas descobram logo o laudo e comece logo o tratamento, porque tem pessoas que passam até 10 anos, que eu já ouvi no grupo, e ainda não tinham fechado o quadro de fibromialgia. Apesar da fibromialgia não ter cura, inúmeros são os tratamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida da pessoa com a doença. Além dos medicamentos, a mudança para um estilo de vida mais saudável, com alimentação e atividades físicas, ajudam a combater as dores. A atividade física é recomendada para todas as áreas, para todas as idades, desde a infância até a terceira idade. Porém, quem tem fibromialgia é uma pessoa que tem que fazer exercícios para o resto da vida. É só atividade física que vai dar qualidade de vida à pessoa que tem síndrome. Atualmente, a grande luta das pessoas com fibromialgia é para que o tratamento seja coberto pelo Serviço Único de Saúde. Alguns medicamentos são fornecidos pelo SUS, outros não. Outros, o paciente realmente tem que pagar por ele. Qual o recado que você deixaria para as pessoas para se conscientizarem sobre a doença? Que não desista. Viu? Estou até emocionada. Que não desista, porque dói muito. Você sofre preconceito pelas outras pessoas. As pessoas com fibromialgia tentam superar diariamente as dores, apesar dos prognósticos não parecerem favoráveis. O Grupo Fibra do Cariri busca dar apoio a pessoas acometidas pela doença. O Cariri TV conversa agora com Isabel Moura, fundadora do grupo, que há mais de seis anos dá suporte a quem tem fibromialgia na região. Olá, Isabel. Olá. Fala um pouco sobre a criação do grupo e as ações e eventos que o grupo promove aqui na região. Então, a gente resolveu criar esse grupo quando eu fui fechado o diagnóstico, com a minha reumatologista. Daí a gente pensou, e eu em particular, que outras mulheres sentiam as mesmas dores que eu. E aí, por que não pensar num grupo que pudesse nos apoiar uma outra? Então, a gente tem feito vários eventos, no dia 12 de maio, que é o Dia Mundial da Fibromialgia, a gente faz um alerta à sociedade, chama a atenção para essa síndrome. E aí, a gente também, no dia a dia do grupo, que é mensalmente, a gente se reúne, a gente sempre leva um profissional que tem alguma relação com a fibromialgia, para orientar, dar dica, e a gente poder viver melhor, apesar de estar com ela. O grupo Fibra ainda não está regulamentado, como instituto, e vocês vêm lutando para que isso se formalize. Como que anda o processo? Então, a gente está na organização do estatuto, para levar em cartório, regularizar e tudo. E a partir daí, a gente pensa em realmente firmar várias conquistas, quando o grupo se tornar um instituto. Quais serão os benefícios que o grupo, como instituto, vai proporcionar para as pessoas com fibromialgia? Então, são várias buscas que a gente tem, a questão da saúde pública, mais voltada, profissionais mais bem informados. E aí, a gente possa ter também assistência por outras áreas, como a fisioterapia, psicólogo, e medicamentos de alto custo. E outra conquista grande que a gente tenta é que a gente reconheça a síndrome como uma doença, que no Brasil ainda não é reconhecida como doença. E a partir daí, a gente poder ver outros benefícios, como aposentadoria, redução da carga de trabalho, entre outros. Como o grupo é mantido atualmente? Existe algum apoio, investimento? Não. A gente só faz uma coletazinha a cada reunião, e a partir de tornando-se instituto, a gente vai ver maiores e melhores parcerias que possam nos ajudar financeiramente. E ver com os órgãos públicos, que aí a gente já tem um regulamento, já tem um estatuto, que possa apresentar às autoridades e ele poder nos apoiar, tanto na estrutura, como financeiramente ao grupo. Como as pessoas que têm fibromialgia fazem para participar do grupo? Onde estão os encontros? A gente sempre divulga nos meios de comunicação e nas redes sociais. E quem não tem acesso às redes sociais, a gente passa o endereço, que é a rua Belsobreira, 407, no Pirajá, no bairro Pirajá. O contato telefônico é o 9614-4219. Comigo mesmo pode ligar, e a gente sempre apresenta, e é sempre um prazer receber novos participantes. É gratuito, não paga taxa nenhuma. E assim, é essa força que a gente quer passar para quem está entrando, receber o diagnóstico recentemente, que fica-se bem desorientada com o impacto. E aí a gente poder passar uma força, uma orientação e entender. Porque só sabe quem tem a dor da fibromialgia quem tem uma igual. Isabel, e aqueles que estão nos acompanhando e querem ajudar o grupo, como é que eles fazem? Então, esse mesmo endereço citado anteriormente, tá certo? E aí pode nos procurar. E a gente tem um prazer e queremos essas parcerias, né? As parcerias tanto de profissionais, que vão ao nosso grupo, fisioterapeuta, psicólogo, ou que outros que a gente quer tanto, né? Na parte financeira, assim, é bem-vindo e estamos precisando por demais. Então, repetindo, é a rua Abel Sobreira, 400 e 7, bairro Pirajá, e o telefone é o 996-14-4219. Obrigada, Isabel, pela sua presença e queremos parabenizar essas mulheres de fibra pela iniciativa. Confira agora as notícias do esporte com Fernanda Alves. Olá Jonas, olá Jainara e olá você que está nos assistindo. O nosso quadro de esportes hoje está recheado de coisa boa. Para começar, a gente vai falar da inserção da mulher no esporte. É o futsal feminino dentro da universidade. E eu estive lá para conferir tudo. Bola, chuteira e 10 mulheres em quadra. Sim, mulheres. Esse é o time de futsal feminino da Universidade Federal do Cariri. A Aline foi quem deu o pontapé inicial para a ideia, quando criou o projeto Driblando Preconceito, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura. O projeto surgiu, né? Porque eu já vinha com essa ideia de querer trazer o futsal feminino para dentro da universidade. Trazendo para a universidade, a gente quebrava esse preconceito de que futsal é uma coisa só masculina. Atualmente, as meninas fazem parte do time que representa a UFCA em diversos locais. São jogos amistosos e competições que tornaram os treinos permanentes. Lívia explica como se deu o processo. Ele nasce enquanto uma proposta de formar uma equipe para a universidade, mas uma proposta vinda de um aluno e não um projeto institucional. Também acreditando que o esporte competitivo, o esporte de rendimento, deve fazer parte do universo acadêmico, a divisão de esportes propõe a criação de um programa, de um projeto a longo prazo, onde nós trabalharemos a formação e treinamento de todas as seleções de quadra da universidade. As universitárias são dos cursos de medicina, engenharia civil, agronomia e música. E por falar em música, olha ela aí. A Bárbara, que canta profissionalmente, hoje mostra o lado atleta. E o esporte já faz parte da vida dela há um bom tempo. Desde pequenininha eu sempre gostei de jogar bola, e a universidade me deu a sua oportunidade de jogar. Então, está sendo um trabalho bem desenvolvido e bem interessante. E aí, gostou do projeto? É fácil participar. Se alguma aluna tem interesse, chega na universidade, por exemplo, no primeiro semestre, ela possa nos procurar, demonstrar esse interesse e aí fazer teste e passar a compor a equipe, caso realmente ela tenha um desempenho satisfatório para um esporte de competição. Que bacana, né? Agora é só você que se interessou procurar a Pró-Reitoria de Cultura. Ela está localizada no bloco do restaurante universitário, segundo andar, sala I-204. Confira agora o placar dos Jogos da Rodada. Os times cearenses estão com tudo no Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Ceará ganhou um presentão de aniversário de 103 anos. O vovô ganhou de 1 a 0 do Londrina, na Arena Castelão. O gol foi marcado por Roberto. Confira nas imagens. Aos 43 do segundo tempo, em contra-ataque, Roberto recebeu a bola de Thiago Tametá. Bateu cruzado e o goleiro César não conseguiu defender. O time segue em quinto lugar na competição. Já o Fortaleza venceu de 3 a 0 do time do Asa no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Os três gols aconteceram no segundo tempo. Dois deles marcados por Jô e o terceiro por Leandro. O resultado deixa o Leão do Piscina a liderança do Grupo A da Série C. Já na Série D, o Guarani de Juazeiro ganhou do Parnaíba por 1 a 0 em casa. No primeiro tempo, após cobrança de falta de Leilson, Ítalo Paraíba sobe, cabeceia e marca o único gol da partida. O Leão do Mercado é o vice-líder do Grupo A6 do campeonato. E na Série A, a gente confere aqui que a Chapecoense segue na liderança com 10 pontos. Logo atrás, vem o Corinthians também com 10 pontos, mas com gol a menos no saldo. Grêmio em terceiro, Coritiba em quarto e ambos com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, estão o Atlético Mineiro com 3 pontos, Vitória e Atlético Paranaense com 1 e o Atlético Goianiense, que infelizmente ainda não pontuou na competição. A gente encerra aqui a nossa participação e até a próxima. É com vocês no estúdio. Obrigado, Fernanda, por essas informações. A Universidade Federal do Cariri celebra 4 anos de existência. A instituição realiza sua comemoração em debates com a comunidade acadêmica. Confira na reportagem de Fernanda Simplício. A Universidade Federal do Cariri celebra seus 4 anos de existência. Com mais de 2.700 estudantes de graduação e pós-graduação, a UFCA já construiu um grande legado para a região sul do estado do Ceará. Atualmente, conta com 14 cursos de graduação distribuídos entre 5 campi. Com uma reunião aberta a toda a comunidade acadêmica, a gestão superior da UFCA discute as perspectivas para o futuro da instituição. O evento em comemoração ao aniversário da UFCA foi marcado por debates entre membros da comunidade acadêmica, que apresentaram as realizações da instituição, como o Favo, reitor pro-tempore da UFCA, Ricardo Ness. Bem, eu acho que a gente vem, assim, até esse ano, com muito otimismo, vendo uma universidade crescer. A gente avançou bastante. Se contarmos alunos, professores, servidores, técnico-administrativos, servidores terceirizados, terceirizados, colaboradores terceirizados, nós temos aí cerca de 3.700 pessoas convivendo em 5 campi. Se também perguntarmos a cada um desses colaboradores, dos professores, dos alunos, dos projetos que se envolveram, projetos que transformaram, de fato, vidas de pessoas e situações das mais diversas possíveis, nós vamos chegar a centenas de projetos. A Prefeitura de Juazeiro do Norte confirmou a realização do Joaforró. Entre os dias 20 e 24 de junho. O evento foi suspenso pela Justiça e não é realizado desde 2013. O Joaforró, no entanto, já enfrenta denúncias por parte da Câmara Municipal. O vereador Darlan Lobo protocolou a ação do Ministério Público sobre um esquema na licitação de empresa para o evento. Confira agora as principais notícias das universidades parceiras da UFCA ao redor do país, no Giro Brasil. O PRI 2. Essa é a identificação da Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz. Aqui já são mais de 200 detentos, todos já condenados, isolados da sociedade, com deveres impostos pela sentença, mas também com direitos previstos na lei de execução penal, assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Ações promovidas por uma equipe multidisciplinar que trabalha para reinserí-los no convívio social. A importância desse trabalho é porque nós sabemos que o interno hoje vai ser o cidadão amanhã fora da nossa instituição. Então, essa é a importância que nós damos para o nosso trabalho. As ações foram criadas desde a inauguração da unidade em janeiro deste ano. Segundo o diretor-geral da penitenciária, Welton Costa, todos podem participar, mas precisam atender algumas exigências. Essa seleção é feita baseada no comportamento do preso, mas todos têm esse direito a participar dos eventos. Só que vale apelar muito do comportamento da disciplina no interno. Caso, por exemplo, ele tenha um mau comportamento e se ele tiver algum projeto, ele vai sair dando vaga para outro preso. Ressocializar, um termo, vários significados. E diferente do que muitos possam pensar, esse é um dos objetivos também do sistema prisional. Reintegrar os internos à sociedade. A terapia ocupacional ajuda a tomar o tempo vago dos internos com atividades que, ao mesmo tempo, possam gerar renda para o interno e a família. A terapia ocupacional é responsável por trazer atividades relativas ao trabalho e renda para os presos e também cursos de profissionalização. Então, nós fazemos parcerias com algumas empresas para trazer trabalho para os internos, trabalhos remunerados e oficinas profissionalizantes, com o objetivo de que eles possam sair daqui, tendo uma nova oportunidade de vida, tendo uma profissão, tendo um emprego novo, conseguir algumas vagas de empregos para eles, de que eles consigam uma transformação na vida deles através do trabalho. É uma diversidade muito grande de atividades artesanais, as quais eles vendem lá fora para conseguir ajudar as famílias que eles têm. E a gente também tem alguns projetos. Agora a gente está dando andamento em um projeto, que é uma oficina de pallet, que eles estão aprendendo a fazer móveis e outros materiais com pallets doados. A música também é terapia e tem fundamentos religiosos. Jonas Almeida, hoje é pastor evangélico, já cumpriu a pena e colabora como líder do coral dos internos. Muitas pessoas, muitos outros companheiros internos têm se interessado também em participar, têm perdido aquele preconceito e graças a Deus ele tem só prosperado. Muitas dessas atividades são promovidas com o apoio da sociedade. Basicamente nós temos aqui atuando mais cinco igrejas evangélicas, nós temos um trabalho com pallets também, que é interessante, que até um funcionário aqui do Banco do Brasil que se dispôs a vir uma vez por semana a dar esse treinamento para os internos. Nós temos também a escolinha, que está em atividade. E nós temos mais dois projetos que também vão ser executados nesse mês agora de agosto. Então a unidade tenta, na medida do possível, criar várias ações que visem a ressocialização do interno. Tem um espaço destinado para eles e com a segurança adequada para que não ocorra nenhum incidente. O pastor Paulo Roberto fundou há 13 anos o projeto Cristo Liberta. O trabalho de assistência aos internos se estende às unidades prisionais de Imperatriz e da cidade de Davinópolis. O objetivo principal do projeto Cristo Liberta é proclamar o Evangelho de Cristo, que os internos conheçam a Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Não há ressocialização e recuperação sem a pessoa bendita de Jesus. Nós temos observado que os internos que recebem a palavra com alegria, eles começam a produzir fruto dentro do sistema prisional. E hoje nós temos fruto desse trabalho lá no projeto Cristo Liberta. Pessoas que eram ex-drogados, ex-presidiários, condenados, estão hoje congregando conosco, cuidando da sua família, vivendo do seu trabalho. Tem o exemplo de vários que estão trabalhando conosco, inclusive um é pastor. Também nós trabalhamos acompanhando a família fora do sistema prisional, na rua Pará nós temos um local onde recebemos a família do interno, também ajudamos até a parte de ressocialização e também ajuda financeira com respeito a acompanhamento, arrumar um emprego para a família, porque grande parte dos internos vem de uma família desestruturada. Os encontros semanais despertaram a atenção de muitos internos, que aos poucos redescobrem oportunidades além das celas. Uma maneira bem aplaudida, porque foi 100% da minha vida, eu sou uma pessoa que quando vim parar neste lugar por atitudes erradas, não era conhecedor de forma alguma da palavra de Deus. E aqui dentro, eu alcancei a palavra, e a palavra me alcançou, e eu comecei a praticar uma vida nova através das pessoas que vêm de fora para evangelizar aqui dentro. O tempo segue nublado aqui no Cariri. Na região do Triângulo Grajubá, as temperaturas variam, com máxima de 31 graus e mínima de 22. E a expectativa é de que essas temperaturas diminuam nos próximos dias. O céu segue nublado durante a manhã, com previsão de sol durante a tarde. Em Caririassu e Santana do Cariri, a temperatura cai ainda mais, e os termômetros podem registrar até 18 graus durante o fim de semana. Já em Farias Brito, a máxima é de 34 graus, e o céu segue nublado, porém sem chuvas. Céu nublado também nas cidades de Abaiara e Assaré. Nas duas cidades, as temperaturas variam, com máxima de 33 graus e mínima de 21. Em Missão Velha, as temperaturas devem se manter em torno dos 28 graus nos próximos dias, e também não há previsão de chuva. Sem previsão de chuva também para a cidade de Milagres, que já atingiu a média de chuvas esperadas para esse mês. No restante do estado, a semana segue com o céu parcialmente nublado, e a previsão é de pancadas isoladas na capital durante o fim de semana. E os meteorologistas também estão esperando a chegada de uma zona de alta pressão atmosférica, que está vindo do oceano Atlântico e pode manter o céu sem nuvens nas próximas semanas. É com vocês aí da bancada. Existe um mundo de possibilidades com a internet. Ela tem moldado a forma como nos comunicamos e até como compramos. Aqui no Cariri, meninas têm influenciado milhares de pessoas na telinha do celular. Elas são famosas de quem você provavelmente nunca ouviu falar. Bem-vindo ao mundo das influenciadoras digitais. O que a gente está tendo hoje é o boom de pessoas que têm uma certa familiaridade com o meio digital, com a moda, que são chamadas de famosos instantâneos, aquelas celebridades instantâneas. E o hobby, que até então era para mim, passou a ser um trabalho remunerado, vamos dizer assim. Mas o que de fato é ser uma influenciadora digital? Como é a vida de quem ganha a vida postando fotos na internet? Os primeiros cliques para mostrar o look do dia até ser contratada por uma empresa aqui do Cariri. Me segue que eu te sigo de volta e te explico essa história. você já comprou algo que viu alguém usando ou divulgando na internet? Sim. Sim, já. Não. Já. Foi um aparelho celular. Alguma peça de roupa. Questão de maquiagem. Produto estético. Cordões e estilos de roupa. Eu compro diretamente em loja ou diretamente no site sem influência de ninguém. Mesmo que você não tenha ouvido falar da Aline, acredite, ela tem o poder de influenciar muitas pessoas. Então, eu comecei a acompanhar algumas blogueiras pelo YouTube, comecei a conhecer o trabalho delas e aí surgiu o interesse da minha parte de fazer a mesma coisa. Falar sobre beleza, sobre moda, comecei criando um blog e aí depois eu fui começando a divulgar o meu trabalho, as minhas postagens pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, enfim. O número de seguidores foi aumentando e a popularidade começou a virar dinheiro. Então, eu comecei a receber pedidos de várias lojas através das minhas postagens. Muitas pessoas foram conhecendo, foram seguindo e acredito que isso tenha chamado a atenção das lojas. E aí eu comecei a visitar as lojas, comecei a receber um certo patrocínio das lojas e aí foi surgindo cada vez mais oportunidades. O que a Aline faz da vida? Ela é uma influenciadora digital. A gente tem várias perspectivas de influenciadores digitais. Esse tipo de pessoa, ela de uns anos para cá está tendo um crescimento muito ascendente, até porque a gente está passando por um problemazinha de crise e para gerenciar essa crise mercadológica, surgiu a personalidade desses digital influencers no que diz respeito ao consumo. Para a Aline, esta profissão é bem prazerosa, apesar de que o começo não é nada fácil. Eu acho muito gostoso poder dividir dicas todos os dias com os meus seguidores e eu recebo um retorno muito bom assim da parte dos meus seguidores, das pessoas que me acompanham. E quem contrata as influenciadoras também está satisfeito. A mídia em si está focada na internet, Instagram e seguidores. Então, tudo que elas postam é novidades. Então, as clientes querem, vem aqui, procura o produto que ela divulgou. Então, está sendo bem bacana. Mas influenciador digital é uma profissão? Essa tendência vem crescendo, mas para ele se profissionalizar, ele precisa se capacitar. Então, nem todo mundo que está aí nas redes sociais vendendo um produto, transmitindo um ponto de vista, ele necessariamente é um profissional. E aí, a forma de se capacitar são variadas, existem cursos que levam a isso. Mas a gente pode dizer que é um mercado em ascendência, mas que precisa de qualidade como qualquer outro. Todo o glamour diante das influenciadoras pode ser duro com quem está começando. Muitas delas investem para garantir presença no mundo digital. E, como tudo na vida, há um limite entre tentar e conseguir ser uma influenciadora. A gente vê muita gente tentando e essa tentativa, às vezes, falta ética e profissionalismo. Só que, para aí você conseguir, a gente precisa se capacitar. E essa capacitação, a gente hoje tem cursos de, por exemplo, como gerenciar as mídias sociais, como falar oratória, como ter presença. Então, para a gente conseguir esse alto nível de profissionalização, a gente precisa estudar. O mercado que dá sustento para a Aline, esperança ou frustração para muitas pessoas funciona basicamente assim. Milhares tentam conquistar fama, seguidores nas redes sociais. A maioria vai ficando pelo caminho. Os que avançam vão tentando ficar cada vez mais populares. Se dá certo, começam a viver disso e a ganhar dinheiro. Com muita cor e alegria, a cidade de Barbália realiza mais uma festa de Santo Antônio. A trezena de orações ao santo casamenteiro também contou este ano com 15 dias de muita festa na cidade barbalhense. Veja mais na reportagem de Fernanda Simplício e do repórter cinematográfico Lamonier, Ângelo. Como manda tradição, os festejos juninos em Barbália abrem a festa do Pau da Bandeira em homenagem a Santo Antônio, o padroeiro da cidade. As comemorações se iniciam na manhã do domingo com a celebração da Santa Missa na Igreja da Matriz. Logo mais à tarde começa o famoso cortejo do carregamento do tronco do pau que promete casar quem tocar nele. Reconhecida como patrimônio material da cultura brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e fã, o Pau da Bandeira torna a Barbália uma importante zona de convivência. A festa do Santo Católico reúne pessoas de diversas religiões e crenças que lotam as ruas da cidade durante toda a programação. Os trabalhos da preparação são intensos mas proporcionam também prazer e orgulho aos moradores que se reúnem para a realização do evento. Além de toda a programação disponibilizada pela Prefeitura de Barbália, a cidade conta com quermesses organizadas pelos moradores e admiradores do festejo. Outras atrações são as apresentações musicais, como a do senhor José Benedito, tocador de pífano, que há mais de 50 anos dedica parte de sua vida tocando suas músicas junto a bandas cabaçais. É uma tradição de muito tempo, não é? Aí o pessoal faz a festa porque acha muito bonito, né? E o pessoal gosta, sabe? Vem pra curtir mesmo, sabe? Nós passamos 14 dias, 8 bandas cabaçais fazendo a festa. É neste colorido que os 15 dias de festa acontecem. A trezena do Santo Casamenteiro reúne diversos fiéis de todos os cantos do Brasil para celebrar a maior festa de Santo Antônio do mundo. Mas o principal foco da festa de Santo Antônio é o amor e a devoção ao santo casamenteiro. Com oração e fé no padroeiro, os fiéis participam de toda a trezena, como nos conta o padre Cícero de Alencar, o paroco da cidade. A festa de Santo Antônio se destaca porque consegue integrar a fé, cultura e também a tradição do nosso povo. Então, nós sabemos que o fundo de tudo é a fé que o povo barbarista tem em Deus e a sua devoção a Santo Antônio. E assim, nesses mais de 300 anos de festa de Santo Antônio, foram sendo integrados novos valores. Isso é o que faz a nossa festa uma festa bem especial. E agora, confira as novidades culturais da região com Pâmela Queiroz. Olá! Na Agenda Cultural de hoje, temos dicas de eventos para todos os públicos. Vamos começar pelo Cine Debate para Crianças na próxima quarta-feira, 5 de julho. Acontecerá o primeiro Cine Debate para Crianças realizado pelo projeto Construindo a Escola Livre, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri. Essa atividade será para crianças entre 7 e 12 anos. O filme exibido será o longa-metragem Divertidamente. Após a exibição, acontecerá atividade como desenho, roda de conversa e lanche compartilhado. Confirme a presença do seu filho no Cine Debate para Crianças, que será na próxima quarta-feira na UFCA, das 2h às 5h da tarde, na sala 36 do Bloco Rosa, Campos Juazeiro do Norte. E no Crato, acontece mais uma edição da Feira Cariri Criativo. Nas férias, também tem Feira Cariri Criativo. Acontece na segunda semana de cada mês, sempre nas quintas, sextas e sábados. Além de uma oferta super variada de produtos criativos lindos e originais, a feira tem uma programação variada. Nessa edição, você poderá conferir muita poesia, cine-clube, oficinas, lançamento da revista satírica, muita música e sorrisos. Nos dias 6, 7 e 8 de julho, das 6h às 10h da noite, na Refeza em Crato, você poderá conferir tudo isso e para mais informações, você pode acessar a página do Facebook da Feira pelo facebook.com barra cariri criativo. Sábado, 8 de julho, acontecerá no Casarão Boteco em Crato, a partir das 11h da noite, a Lata Baqueira Cariri. A festa é uma produção da Moide Coentro Produção Cultural e depois de rodar o mundo, chega pela primeira vez nas terras cariris para balançar todo mundo com seus ritmos dançantes sob a ordem de liberar a pélvis. A festa traz músicas e vídeos dançantes do Caribe, América do Sul e África. Então, com certeza, se você gosta de remexer, a Lata Baqueira Cariri é o lugar para você. E você também poderá encontrar maiores informações no evento do Facebook. Obrigado, Pamela. E essa foi mais uma edição do Cariri TV. Para assistir a esta e outras edições, acesse telejornalismo.fca.edu.br. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti